Dida Ferramentas, o verdadeiro parceiro do mercado, oferece o que há de melhor em equipamentos para construção civil com vendas, locações e manutenções de equipamentos, ferramentas manuais e elétricas. O Dida Ferramentas trabalha constantemente para manter a qualidade dos produtos, atendimento com uma equipe de profissionais experientes e atenciosos sempre atentos à sua satisfação. Com uma ampla loja com 2.800 metros quadrados, o Dida Ferramentas se destaca como a maior empresa do segmento em vendas, locações e manutenções. Com uma tradição de 20 anos, o Dida Ferramentas continua oferecendo cada vez mais produtos. E agora, atendendo a mais uma necessidade do mercado, o Dida Ferramentas tem vendas e locações de balancins, ideais para trabalhos em altura com o máximo de segurança. Balancins de alta qualidade com preços especiais de lançamento. E tem mais, o Dida Ferramentas é o revendedor autorizado Steel, oferecendo a linha completa Steel e assistência técnica autorizada para toda a linha Steel. Dida Ferramentas, vendas, locações e manutenção. O nome forte em ferramentas. Vaguinho Animal. 8 segundos é o limite. Oferecimento. Ata Diesel. Comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Bauau Linha Pet. Quem é amigo, cuida sim. Insight. Criando soluções de tecnologia para a sua empresa ir mais longe. E Guaraná Vencetex. Há 60 anos fazendo a alegria da sua festa. Vaguinho Animal. Boa tarde, galera sertaneja, povo apaixonado. A partir de agora é gente cheirosa, bonita, pulando para tudo quanto é lado. Porque a partir de agora aqui, na tela do SBT Interior, vem aí, muito rodeio sim, senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Região de São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente. São 202 cidades agora aqui. Um terço do estado de São Paulo. No SBT Interior, no programa mais animal do Brasil. Vaguinho Animal. 8 segundos é o limite. E hoje, que festa, Ouro Verde. Que festa, Ouro Verde. Parabéns para vocês. Rodem em touros, rodem em cavalos. Tudo melhor aqui. A partir de agora, no rodeio do Vaguinho Animal. Prepare-se. Alô, galera do programa do Vaguinho Animal. Você que gosta de rodeio, rodeio de qualidade. Você que gosta de uma festa maravilhosa. A gente, mais uma vez, não poderia deixar de estar aqui. Nessa querida cidade de Ouro Verde. E vamos começar com um dos grandes organizadores desse evento. A pessoa que arregaça as mangas. Junto com o prefeito. Junto com toda a comissão. Que é o nosso amigo Tizil. Que todo ano está aqui, trazendo o melhor. Tizil. Estivemos no ano passado. Voltamos esse ano. Parabenizar você, mais uma vez, pela qualidade da festa. Não só pelo nível de boiada, competidores, estrutura. Mas eu falo para as pessoas. Não é fácil fazer uma festa desse forte, né? Não é. Tem que unir muito o Vaguinho. Muita força de vontade. E a gente tem uma comissão que é um ajudando o outro. E temos bastante empresa ajudando, né? Patrocínio. Que é a grande coisa. Porque sem patrocínio e sem ajuda. É uma comunidade, para ser honesto para vocês. Não é só, ah, é quatro, cinco comissões. Uma comunidade para a gente chegar numa festa num tamanho desse. Numa cidade tão pequena como essa. A gente fica feliz. Além de vocês terem trazido shows de grande porte. Hoje a grande semifinal é final. Que é um presente para o público. Portões abertos. Parceria com a prefeitura e também o nosso prefeito Valentim. E o que você falou. O público abraçou a festa de Ouro Verde. Ah, sim, com toda certeza o público. E tem um grande apoio que é do prefeito. Porque a gente, sem o apoio do prefeito, da prefeitura, não faria tudo isso também, né? Queria agradecer, Vaguinho, a sua presença nas grandes festas. Porque a nossa festa é completa. Mas sem você não ia ficar completa. Entendeu? Eu tive contado que você vinha ontem, mas você foi em outra festa. E a gente ficou meio preocupado. Será que o Vaguinho não vai vir? Porque a gente, para ser completa, faltava você. E hoje você está aqui com nós, tá bom? Obrigadão, viu? Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Por isso que a gente não larga esse ramo, o rodeio. E tem as pessoas que gostam da gente, valorizam a gente. Assim como você, nosso amigo e amiga telespectador. Deus abençoe vocês. Esse é o nosso amigo Tizil. Daqui dia a gente está na Arena de Ouro Verde. Para vocês, do SBT. Prepare-se. Estamos aqui junto com a família Ouro Verde, família do rodeio. Como é que chama essa lindeza? Ana Lívia. E você? Maria Clara. Como é que chama a mamãe? Cláudia. Diz uma coisa, vocês gostam da festa do peão? Sim. Qual é a parte que vocês mais gostam da festa do peão? Quando o meu papai monta. Como é que chama o papai? Boerê. O papai monta em touros ou em cavalos? Em toros. Aí o cara que somente está nessa Arena, ele tem dois títulos. E dá uma olhada que o touro vem girando ali, ó. Para o lado direito, o lado inverso que ele segura a corda americana. E com toda a experiência que o Boerê tem, ele sabia que não poderia deixar ele embora. A oportunidade de fazer uma excelente passada. Além de passar a força para o marido, né? Que aquela confiança que todo pai de família precisa. A hora que ele olhar para cá, aquela segurança da família, né? É, a gente sempre que pode, a gente está acompanhando ele. Fazendo a maior torcida, porque o apoio da família é tudo. E incentiva e... É o stay, né? É, tem que ter. Em nome da Baal, você já comprou a Baal para o seu cachorro? Para o seu gato, se você ama o seu animal verdadeiramente, você vai comprar. É a pena em todo o nosso Brasil. Mas não, não. Dentro da nossa área de abrangência, na região de São João do Rio Preto, nossa querida Aracatuba, Presidente Prudente. Aquela embalagem amarela linda, escrita em vermelho, Baal, Baal, líder em vendas, a maior linha de acessórios da América Latina, mais de 1.600 itens, é o Grupo Reis, Baal, e ninguém melhor do que ele, gente. Richard Rasmussen, para falar porque que hoje ainda você tem que comprar a ração Baal. A Baal possui a mais completa linha de produtos pet do mercado. Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza, tudo de altíssima qualidade e que eu escolhi para cuidar dos meus bichos. Baal é a marca que eu uso e recomendo. Em nome da Sul Metal, Fivelas. Mais do que uma Fivela, uma joia, não aceito imitações. Fivelas, só original. Fivelas é a Sul Metal. Diretamente de Pirapozinho, São Paulo, para todo o nosso Brasil. Está lá a grande empresária Dóris, abençoada por Deus, o filho Rogério. Todos os funcionários atendam a gente, a Fivela Sul Metal, nas melhores lojas caucas de todo o nosso Brasil. Fivelas personalizadas, chaveiros, Fivelas UFB Ultimate Fighter Bulls. Faça como Almir Câmbara, Rio Negro Solimões, Fernando Sorocaba e tantos outros artistas. Os circuitos de rodeio de todo o Brasil. Prova dos três tambores das meninas, todo mundo usa somente Sul Metal. Essa é uma Fivela Anime. Vaginho Anime. O autêntico churrasco gaúcho está na Nova Tchê Churrascaria. Ambiente climatizado, com espaço para eventos sociais e confraternizações. Rampa de acesso para deficientes, elevador e estacionamento. Nova Tchê Churrascaria. Carnes de altíssima qualidade e pratos variados todos os dias. Rua Padre João Goiz, 755, telefone 18-3908-6563. Presidente Prudente. O desligamento do sinal analógico de TV já começou nas regiões de Presidente Prudente e São José do Rio Preto. No dia 18 de abril, ele vai ser totalmente desligado. Mas você pode ficar sem ver TV a qualquer momento. Por isso, corra! Instale o conversor e a antena o mais rápido possível. Se você não se preparar, sua TV vai ficar assim. Totalmente sem sinal. Dúvidas, ligue grátis para 147. Seja digital. Botini, 60 anos de história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Acesse o site grupobotini.com.br e conheça a nossa linha de produtos. Botini, mudando sua vida para melhor. Pula, amor e pula, cavalo. Dá um beijo aqui no meu rosto, até dá um estalo. Eita, mulherada bonita, solteira e carente. Tem gente pegando até aquela sem dente. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe você, papai, mamãe, vovós e vovós, criancinhas, os adolescentes, recém-nascidos, bebês, universitários. Deus abençoe cada um de vocês no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Hoje, por toda a eternidade. Vamos diretamente para Ouro Verde. Que rodeio, hein? Que rodeio, parabéns aos competidores em Toros e Cavalos, comissão organizadora, ao prefeitão municipal, aos colaboradores, patrocinadores. E falando em rodeio, vem agora Bilac, 18 a 21 de abril, entrada franca. Os melhores shows, os melhores montarias, os melhores competidores. Parabéns ao prefeito Victor Botini, ao vice Loureiro, ao Bilinha, toda a comissão organizadora que estão caprichando, hein? Porque Bilac é uma das festas de rodeio mais esperadas do ano. Então anote no seu calendário, viu? 18 a 21, Bilac vai tremer! Você está aqui esse ano como madrinheiro ou como competidor icotiano? Os dois! Os dois! Você é sem vergonha, você quer ganhar dobrado, né? Aí eu correi o risco! Como é que está a sua colocação no rodeio, então? Não, eu não passei, eu não passei para o final, mas eu estou... Hoje é só madrinheiro? Só madrinheiro! Só madrinheiro! Só madrinheiro! Como é que está o nível do rodeio de Ouro Verde? Tá bom, caiu o primeiro dia aí, mas... Agora você vai só assistir. Ou só assistir os companheiros montar aí? O importante é estar torcendo e participando. Com certeza. Porque eu falo isso, não tem classe mais unida que o povo do rodeio. Vocês não têm... Competidor, mesericado, ele estaria não só analisando os próprios animais, mas também torcendo pelos companheiros. E vocês, na peça do peão do Ouro Verde, qual que é a parte que vocês estão mais gostando? As montarias, né? O Carioca, é o Carioca, é o Carioca! Eu tô dando esperança! Joga o braço! Grita para a iniciativa! Sensacional! Vocês veem o tanto que eu rodei, gente, proporcionando um momento em família. Eu estava falando com a sua esposa, com as suas filhas, né? Elas vão torcer pelo papai. Como é importante para você saber que você está aqui, que você vai trabalhar, que é um trabalho duro para quem não sabe. Mas a segurança que vai estar te passando para você agarrar ainda mais na hora da sua montaria. É verdade, para mim é muito importante, é muito gratificante saber que a minha família torce para mim, estar no meu lado, sempre do meu lado, dando uma força para mim. Acompanhando você, né? É, me acompanhando para me vencer os objetivos da vida. Isso também serve para as pessoas verem que hoje, antigamente, aquela época do peão vir sozinho para o rodeio, acabar com o dinheiro na cachaça, com outras coisas, acabou esse negócio hoje. O peão, que é peão mesmo, se tornou um profissional, pai de família e trazendo a família para dentro. Isso, hoje o peão se tornou profissional, pai de família e traz a família para dentro do rodeio, para todo mundo ver que não é desse jeito mais, né? Música Perdi tudo quanto eu tinha Vanderlei Alquimbra Bom galera, esse foi onde eu estou levando a pamonha aqui Rodem Cavalos, um dos campeões de todo o nosso Brasil O famosíssimo, Ari Pio Bizan Jr Que veio aqui com sede de vitória Juntou firme na traia todos os dias Que não é fácil O pessoal fala 8 segundos, mas 8 segundos Mas dando o tranco desses caras mais brutos Não é qualquer um não Parabenizar você 29 anos do rodeio de Ouro Verde, Ari E você está levando com muito mérito Com todas as glórias O primeiro prêmio para a sua casa Ah, com certeza O rodeio de Ouro Verde é um dos melhores rodeios que tem no Brasil E os melhores peões estavam aqui Que o Tião arrumou inscrição para todos aí Só trouxe os melhores peões E eu fico muito grato de ser campeão O ano passado eu fui campeão aqui também Consecutivo, outro ano E para mim é uma coisa que marca na minha vida E eu agradeço a todo mundo a presença Eu quero só agradecer a todo mundo de Ouro Verde Em nome da Botini Essa indústria maravilhosa Desde 1956 Orgulho de Bilac Para todo o nosso Brasil Está lá o seu Oscar, os seus maiores patronos Está lá o meu grande amigo Fernando Ana Carolina Está todos os funcionários, gente Fazendo o melhor produto Extrator de suco De limão que é espremedor Fazer aquele suco maravilhoso Maracujá Quer fazer aquela garapa na hora? Está lá aquela máquina maravilhosa de garapa Quer fazer aquela massa de pão de piso? Está lá O grande que você conhece Todo mundo sabe dos produtos Que só a Botini tem aquele cilindro maravilhoso E tantos outros produtos Acesse ao portfólio da Botini, gente A Botini atende a vovó O vovô A mamãe O papai As criancinhas que gostam de cozinhar É a Botini Esse grupo Desde 1956 Fazendo a alegria de nós, brasileiros A força A coragem A determinação Ultimate Fighter Boots Ultimate Fighter Boots O novo lançamento Sumetown Localizado no centro de Arasatuba O Arasatuba Plaza Hotel Oferece acomodações climatizadas Wi-Fi E estacionamento gratuitos Suítes modernas Com TV a cabo Cofre e frigobar Sala para eventos corporativos e sociais E um buffet de café da manhã Que irá surpreendê-lo Arasatuba Plaza Hotel Avaliado como o melhor custo-benefício em Arasatuba Hospede-se conosco Vaguinho, animais Eita, lasqueira Estamos de volta Galera com raça Com fé Com amor Com Cristo Em nossas vidas Porque vamos agora Para a última Etapa Agora Do programa do Vaguinho Não é tapa de roda aí não Viu seu sabeia Olha aí para o lado da sua esposa Agora fala Amor Eu te amo Agora olha você Para o teu marido E fala Amor Melhora um pouquinho Que eu te amo ainda mais Trata melhor a sua esposa Os pais tratem melhor seus filhos Os filhos tratem melhor seus pais Porque a vida passa tão rápido A vida é como um trem-bala A hora que você viu Já foi Então O maior valor que nós temos É a família Viu A Tadiso Essa é a number one A The Best Número um no mercado de óleo e diesel De todo o nosso Brasil Na área rural No campo Aqui na cidade As grandes empresas Usinas Fale com o grande presidente Ademir Esse homem arrojado Junto com a patroa Isilda Netinho na hora E toda a família de funcionários Do grupo Ademir Transporte E a Tadiso Veja agora Por que que a Tadiso É a number one Há 20 anos No mercado nacional Há 20 anos No mercado Conquistando a confiança E atendendo As melhores empresas A Tadiso Conta com uma equipe Altamente treinada E capacitada Para lhe atender Com uma representação Em todo o Brasil Na Ata Diesel Além do comércio De diesel Atende você Na parte de óleo Filtros E lubrificantes Para todas as marcas E modelos De motores a diesel Gasolina E álcool A Ata Diesel Vai até você Seja na área rural Ou na cidade Basta ligar E conferir os melhores Preços E qualidade Ata Diesel A maior revendedora De óleo diesel Do Brasil Então vamos embora Louro verde Fala junto comigo Segura Segura Peão Música 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 Parabenizar você pela raça, pela coragem e sair daqui contigo de campeão de Ouro Verde, parabéns. Obrigado, agradecer primeiramente a Deus, todos os amigos que torcem para a gente, todos por presente e a todos como organizadores. Diz uma coisa, qual que é o segredo, Lucas? Um rapaz tão jovem ainda, já está despontando no Rodentor de todo o Brasil. Qual que é o segredo para esses rapazes que estão começando a carreira no Rodentor da vida? Ah, o segredo é... A gente na verdade não tem segredo, a gente tem que ter muita fé em Deus, dedicar bastante e dar humildade em primeiro lugar. Bom galera, em nome de toda a comissão organizadora, em nome desse povo maravilhoso de Ouro Verde, estou aqui com o homem que tem a chave da cidade de Ouro Verde em mãos, tá? Prefeito Valentim, que não mediu esforço, juntou toda a comissão, seus colaboradores e conseguiu realizar uma das melhores festas do estado de São Paulo. Parabéns, prefeito, uma cidade de 8 mil habitantes. Fazer uma festa com essa cobertura, com os artistas e rodeiam touros e cavalos, não é qualquer um não, hein? É verdade, Raguinho, não é fácil não. Mas daí em primeiro lugar é Deus na frente, né? E os patrocinadores, sem eles não conseguem fazer. E a minha família que ajudou muito, a comissão também. Parabéns pelos filhos, viu? Parabéns, obrigado, obrigado. Então tudo faz parte. Juntamos tudo e fizemos a festa. E se Deus quiser, o ano que vem tem mais e você vai estar com nós. Tchau, tchau, tchau amor. Estou indo embora, mas sábado que vem aqui na tela do SBT interior. Galera, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Quem for beber hoje não dirija, pelo amor de Deus. Drogas, prostituição, roubo. Vocês, ó, deu o tram. Fala, em nome de Jesus, está arrepreendido essas coisas em nossas vidas, viu? Deus abençoe vocês, a família brasileira. Lembrando, gente, que nossos estúdios estão no final dos finalmentes. Agradecer ao nosso amigo grande empresário Arlindo, da Dimensão, Iluminação e Ventilador de Alassatuba, o grande empresário, trazendo toda a iluminação para o nosso estúdio. Vem aí, ar-condicionado agora. Eita, lasqueira. Agradecer ao Adilson, Dimas Alucida, Top Eventos. Muito obrigado. Obrigado. A gente, ó, tem que ralar, gente. Cada vez melhorar para vocês aqui, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E também quero aqui agradecer a grande empresária Andressa. Alô, Marcão, churrascaria sobre o brasileiro. Lembrando que agora a WAA Promoções Artísticas, muito obrigado a todos vocês que têm mandado bandas, duplas, masculinas, femininas, cantores, solos. Mande para o nosso escritório, tá aqui, ó. O telefone, entre em contato com o Andressa, faça parte do nosso casting de artistas. Vamos vender para essas duzentas e duas prefeituras, viu? E também, é claro, nós estamos precisando de moças bonitas, inteligentes, viu? Para fazer parte do nosso time na parte de vendas. Então, você que queira mandar o seu currículo, fale diretamente com o Andressa, aqui na WAA Promoções Artísticas. Você que quer estar na estrada, visitando prefeituras, falando, convivendo com grandes artistas famosos do mundo inteiro, brasileiro do Brasil, escritório artístico dos mais famosos. Precisamos de você, mas aquelas pessoas, uma mulher séria, bonita, competente, tá? Faça contato com a gente aqui, estaremos selecionando para a gente estar fazendo parte desse grande time. Porque 2018, eu tenho fé em Deus, será um ano abençoado. O diabo se levanta, mas em nome de Jesus ele cai, tá bom? Fiquei com a paz, fique com a luz no coração, Senhor Jesus Cristo. Até sábado que vem, aqui no SBT Interior. E fiquem agora com um dos melhores apresentadores do Brasil, nosso amigo, Rá, 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 o Gil. Vai, vai! Vaguinho Animal Oito segundos é o limite Oferecimento Ata Diesel Comércio de óleo, filtros e lubrificantes Bauau Linha Pet Quem é amigo, cuida sim! Insight, criando soluções de tecnologia para a sua empresa ir mais longe E Guaraná Vencetex Há 60 anos fazendo a alegria da sua festa E Guaraná Vencetex E Guaraná Vencetex Há 60 anos fazendo a sua festa